Olá, bom dia, tudo bom com vocês? Então, estou aqui hoje gravando esse vídeo para dizer para vocês, pessoal, que assim como eu estou investindo em algo novo ou até mesmo num canal, tentando crescer o seu canal, eu vim aqui dizer para vocês que eu sei que não é fácil, eu passei por momentos bem difíceis, vontade de desistir todos os dias, porque é muita pressão, é muita coisa, ainda mais que eu também estou mexendo com vendas, eu sei que fica bem difícil para quando a gente está fazendo muitas coisas assim, mas é assim mesmo, pessoal, eu vim aqui dizer para você que não ligue para o que as pessoas pensam, pessoas vão inventar coisas, pessoas vão tentar falar coisas para você te fazer desanimar, mas não olhe para isso, olhe para você, olhe para o seu objetivo, corra atrás daquilo que você quer, não desista, vai dar certo, é assim mesmo, a gente tem que insistir, a gente vai bater, bater, até que um dia a porta abre, né? Então, pessoal, que tem me dado força muito também para não desistir, é a ajuda que eu tenho das minhas filhas, se você tem alguém que apoie as suas ideias, que te joga para cima, dê valor, pessoal, porque é muito difícil achar alguém para ajudar você, como elas têm me ajudado muito, então eu espero que todos vocês sejam abençoados, que dê tudo certo e vai dar certo, se você não desistir, se você persistir, se você for perseverante, vai dar certo. Então é isso que eu gostaria de pedir para vocês novamente, se você estiver gostando dos meus vídeos, deixe um like, se inscreve lá no canal do YouTube, tá bom? E eu quero desejar a todos uma ótima semana, que Deus abençoe todos vocês, que Deus abençoe sua família e que dê tudo certo na sua vida. E eu quero desejar a todos uma ótima semana, que Deus abençoe sua família e que Deus abençoe sua família e que Deus abençoe sua família.